Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Como eu não posso um aperto de mão, saudação Wakanda para todos, professor Guilherme Lemos da sua maratona de atualidades. Meus queridos, nós estamos nos reunindo no dia de hoje para gravarmos uma aula muito especial e que eu tenho certeza vai fazer a diferença na vida de cada um de vocês. Eu falo em nome do Colégio Maria Esté, onde se educa para a vida. E eu confesso para ti, nos meus 35 anos de vida, eu nunca passei até então por uma situação como essa. Ter que me isolar, bem como minha família, durante 15 dias por causa de uma enfermidade, com o objetivo de conter seu alastramento. Então galera, eu estou aqui para gravar uma aula com o tema Saúde Pública Internacional e a Pandemia de Covid-19. Ou seja, um vírus lá fora está te trazendo um pouco mais para dentro. Então galera, essa é uma homenagem que eu faço ao médico Li Wenliang. Até porque esse médico, desde dezembro, início de dezembro do ano passado, ele já tentava alertar a população de sua cidade de que uma pneumonia misteriosa estava cometendo a população da mesma. Infelizmente, foi acusado pela polícia chinesa de comportamento ilegal, foi infectado pelo vírus e veio a óbito. O mesmo apenas exerceu o artigo 35 da Constituição da República Popular da China, que garante a cada chinês o livre exercício da sua liberdade de expressão, liberdade de imprensa, de reunião, de manifestação. Infelizmente, o médico teve esse direito cerceado e, infelizmente, nós estamos enfrentando esta pandemia. Vamos nos organizar em relação à temática. Parte 1, eu vou trabalhar com vocês as nomenclaturas. Primeiro, turma, quando nós falamos de saúde, nós precisamos de uma fonte fidedigna. Então, nós vamos nos utilizar da OMS, Organização Mundial da Saúde. Órgão ligado às Nações Unidas, criado em 1948. Essa agência tem uma definição de saúde muito bacana. Saúde não é apenas a ausência de doenças no indivíduo, mas o completo estado de bem-estar físico, social e mental. Eu te pergunto, você se sente no mais completo estado de bem-estar físico, social e mental? Tenho absoluta certeza que a maioria de vocês irão responder que não. Então, lembre-se que essa definição é utópica. Ela se constitui num desafio para os serviços públicos de saúde dos estados-nação. Confere. Então, seria muito bacana se você iniciasse, por exemplo, uma produção textual sobre o tema, definindo o que é saúde para a OMS. Tudo bem? Tranquilo. Com relação às nomenclaturas, eu peço que vocês tomem uma especial atenção e cuidado. Quando a gente fala do vírus, a gente está falando do SARS-CoV-2, síndrome respiratória aguda grave, coronavírus 2. Obviamente, existe um SARS que surgiu lá em 2002, 2003. Por esta razão, o vírus que se manifesta na atualidade recebe a denominação de SARS-CoV-2, síndrome respiratória aguda grave, coronavírus 2. E o nome da doença, Guilherme? A partir do dia 11 de fevereiro de 2020, a OMS nomenclaturou a doença de COVID-19. Co-coronavírus de doença 19, uma referência a quando a doença foi determinada, foi identificada, através de um paciente zero. Então, primeira coisa, quando nós falamos de corona, nós precisamos nos lembrar que é uma expressão espanhola que significa coroa. Então, quando eu falo corona, eu estou falando do formato do vírus. Lembre-se daquelas extremidades que o caracterizam chamadas de espículas de glicoproteína, que possuem forte fixação ao sistema respiratório humano. Isso é uma característica comum da família coronidae ou coronidi, ou seja, pluralize, ao invés de o coronavírus, os coronavírus. Lembrando que esta é a sétima versão, é a sétima forma do mesmo. Tudo bem? Um ponto importante, fake news. Para vocês terem uma ideia, só no Brasil, 98% das informações que circulam sobre o vírus são falsas. Existe uma verdadeira corrente de fake news. Pior do que isso, nós vivemos na chamada era da pós-verdade. Expressão essa, que foi a palavra mais acessada, principalmente, no dicionário Oxford, em 2016, quando sua crença pessoal se sobrepõe a dados objetivos, a dados oficiais, ou seja, ao pensamento científico. Por isso que a gente observa, nessa pandemia atual, um exercício de valorização da ciência, principalmente por parte da população. Correto? Então, galera, fake news. Olha que bacana. Uma primeira proposta de intervenção que você poderia utilizar, vem do Ministério da Saúde. Um canal de comunicação chamado Saúde Sem Fake News. O DDD 61 99289 4640. Repetindo, DDD 61 99289 4640. Só para vocês terem uma ideia, esse canal de comunicação, ele tira mais de 300 dúvidas por dia no Brasil. Principalmente de pessoas que pegam informações e perguntam se estas informações são verdadeiras ou falsas. Por que eu estou falando isso em relação à expressão corona? Porque, no início do ano, criaram uma fake news que ficou muito conhecida, afirmando que você não deveria ingerir, por exemplo, a cerveja mexicana corona, porque ela poderia lhe infectar por Covid-19. Turma, eu sei que você está rindo aí do outro lado. Você sabe que isso é fake news, mas lembre-se, ela não é a mera notícia falsa. Ela é a construção bem elaborada de uma mentira. Lembre-se que, no início do ano, em Minas Gerais, nós tivemos episódios de óbitos provocados pela contaminação de uma cerveja chamada Belo Horizontina, de uma marca chamada Baden. Lembrem-se, vocês, que boa parte do Brasil possa, de fato, ter considerado uma fake news. Mas, sem dúvida alguma, a população mineira, por exemplo, pode ter levado a sério. Por quê? Porque uma cerveja contaminada no seu processo de refrigeração desencadeou um número de óbitos devido à contaminação da mesma. Então, a gente tem que combater as fake news, obviamente. Então, galera, corona, vírus, doença. Tá certo? 19. 31 de dezembro de 2019. Paciente zero, um chinês, com 61 anos. Tá bom? Vamos para o ponto de origem. Guilherme, eu posso identificar o vetor, quem é o hospedeiro primário. Lembre-se que essa doença, essa enfermidade, ela é transmitida de animal para o humano. Então, você pode chamá-la de zoonose. Tá bom? Então, lembre-se, existe uma associação a um determinado ponto de origem, que seria o mercado público de frutos do mar e animais silvestres da cidade chinesa de Wuhan. Que fica localizado na província de Wuhan. É como se essa cidade fosse a capital da província de Wuhan. Então, o ponto de origem seria o mercado de frutos do mar e animais silvestres de Wuhan. Não é possível afirmar categoricamente quem é o vetor, quem é o hospedeiro primário. Visto que existem dúvidas, existe desconfiança sobre três animais em específico. O morcego, a cobra, a serpente e o pangolim. Tá bom? Então, vocês com certeza verão aí esses animais como os prováveis vetores da enfermidade. Um ponto importante, turma, é quando a gente fala desse ponto de origem. Quando a gente fala do epicentro do Covid-19. Quando eu falo da cidade de Wuhan, pode transparecer para quem está me ouvindo que essa cidade, pelos seus atos alimentares, pela sua culinária, que eu peço uma especial atenção. Não culpem os chineses, tá? Inclusive, tem uma charge que eu vou te apresentar, onde o médico se aproxima do paciente no hospital e diz assim. São duas as doenças que te acometem. O coronavírus e a xenofobia. Aí, quem está fora ali do quarto, do leito, diz assim. Fora chineses, a culpa é da China, comedores de morcego. Eu te peço, não culpe os chineses por seus atos alimentares. Inclusive, antes, visite um matadouro público no Brasil, que vocês verão atrocidades sendo cometidas. Não quero com isso justificar, mas quero que você peça, por exemplo, numa produção textual, uma outra proposta de intervenção. Por exemplo, quando você culpa os chineses por sua culinária, você pode recair sobre a chamada sinofobia. Sinofobia, para o seu repertório, nada mais é do que o preconceito ou aversão contra pessoas associadas à China. Seja por aparência física, nacionalidade ou ascendência familiar. Quer alguns exemplos de sinofobia? Um jornal dinamarquês fez uma charge para um artigo de opinião e essa charge trazia a bandeira da China e, no lugar das estrelas amarelas, colocaram imagens de coronavírus. É óbvio que isso irritou o governo chinês, que, inclusive, pediu uma retratação pública por parte do governo dinamarquês. Retratação esta que não veio. Quer outro episódio? O Irã é o terceiro país mais afetado pelo Covid-19. No Irã, uma multidão ateou fogo num hospital com 10 pacientes de coronavírus. Lá na Coreia do Sul, na chamada Blue House, o governo sul-coreano recebeu uma baixa assinada com mais de 500 mil assinaturas, pedindo uma barreira sanitária, pedindo que se proibisse a entrada de chineses em território sul-coreano. E eu poderia te trazer aqui uma série de outros episódios que poderia reverberar para muitos em casos de sinofobia. Então, lembre-se, existe uma razão, existe uma circunstância para a China ser um dos piores lugares do mundo para um vírus surgir. E eu vou te trazer esses fatores de disseminação do vírus a partir da China. Só que, antes, eu quero caracterizar essa cidade chinesa. O Irã, turma, só para vocês terem uma ideia, já foi, mesmo que, brevemente, capital da China. Urã, turma, lembre-se que é uma das cidades mais desenvolvidas da porção central do país, tá? Lembre-se, ah, Pequim, a capital, Xangai, uma das cidades mais desenvolvidas. Então, o Irã deve ser uma cidade atrasada. Não, de maneira alguma. Só a título de caracterização, o Irã, dentro da chamada geografia urbana, é uma megacidade. É uma cidade com uma população urbana acima dos 10 milhões de habitantes. 11 milhões de habitantes, para ser exato. Então, o Irã é uma megacidade chinesa. A sétima mais populosa do país. E o Irã tem uma característica importante. É um dos maiores polos de desenvolvimento de veículos elétricos do mundo. A japonesa Nissan, as francesas Renault, Peugeot, Citroën, estão ali, através do grupo PSA, explorando o trabalho de mais de 5 milhões de operários, produzindo, entre outras mercadorias, veículos elétricos. Tá bom? Um outro fato importante é que, se vocês observarem a imagem de Irã que vai ser apresentada, vocês observam que há a presença de poder industrial, justamente para que mais indústrias se instalem na localidade. Além disso, eu tenho duas obras extraordinárias. Lembre-se que a China é o país de superlativos. É um país que tem mania de grandeza. A cidade é cortada pelo canal imperial do rio Yantissé, que tanto facilita o escoamento de produção, desde as poções centrais para o litoral, obviamente, quanto vice-versa. Então, canal imperial do rio Yantissé. E nas proximidades da cidade, está a maior usina hidrelétrica do mundo em potência instalada. A usina hidrelétrica de Três Gargantas. Então, quando se fala em Urã, eu tenho um tecnopolo. Eu tenho uma cidade que, além de ser um centro tecnológico, também é um centro de pesquisas científicas, é um centro universitário. Quer uma deixa? Lembre-se que, a partir do dia 6 de fevereiro, nós aprovamos uma lei de quarentena no Congresso Nacional, Lei 13.979, para o processo de repatriação de 34 brasileiros que estavam nesta cidade. A maioria desses brasileiros faziam estudo de mestrado. Então, lembre-se, Urã, além de um centro universitário, um centro de desenvolvimento de pesquisa científica, também é um centro tecnológico reconhecido por suas inovações e de produção de mercadorias de média e alta intensidade tecnológica. Então, observe que Urã é considerada, inclusive, pela Organização Mundial do Comércio, a cidade número 42 em inovação tecnológica mundial. Então, lembre-se que Urã não é uma cidade atrasada, ao contrário, é uma cidade que tem uma economia aí pujante, uma economia que vale a pena você dar uma conferida. Tá certo? Bom, fatores de disseminação. Por que, Guilherme? A China é um dos piores lugares do mundo para um vírus surgir. Meu querido, existem quatro fatores principais para isso. O primeiro. Observem, vocês, que em 2019, a ONU trouxe a informação de que a população mundial atingiu os 7,7 bilhões de habitantes. Se vocês observarem, a população mundial, ela se distribui de maneira irregular, pela superfície terrestre, e concentrada. Concentrada onde, tio Gui? No continente asiático. 59,8% dando aquela arredondadinha. 60% da população mundial estão na Ásia. Tá? Dois países, turma, tem uma população que, enfim, moral, né? China com 1 bilhão 433 milhões de habitantes e a Índia, logo atrás, com 1 bilhão 326 milhões de habitantes. Então, se vocês observarem, só a China, só a China, tem 23% da população mundial. Então, o primeiro fator que favorece a disseminação do vírus, país mais populoso do mundo, é uma área ecúmena, ou seja, favorece a ocupação humana. Segundo fator que favorece a disseminação do vírus, turma, qual é o maior país do mundo em extensão territorial? A Rússia. Mesmo com a desintegração da União Soviética, a Rússia constitui-se no país que tem a maior extensão territorial, são mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Só que a China é o país que tem a maior fronteira terrestre. São mais de 22 mil quilômetros só de fronteira terrestre. Primeiro fator, país mais populoso do mundo. Segundo fator, maior fronteira terrestre. Lembre-se, vocês, que como terceiro fator, a França constitui-se no maior receptor de turistas do mundo. Correto? Entretanto, adivinha qual é o maior emissor? A China. A China é o maior emissor de turistas para o mundo. Então, primeiro fator, país mais populoso do mundo. Segundo, maior fronteira terrestre existente. Terceiro, maior emissor de turistas. E ainda entra um ponto relevante. Vocês se lembram que no ano passado, dia 18 de março, o governo Bolsonaro anunciou um decreto através do qual ele isenta da necessidade de vistos turistas de quatro nacionalidades. Eu vou te dar um bisu. Seja, Centro de Educação de Jovens e Adultos. Qual é o bisu? Canadá, Estados Unidos, Japão e Austrália. Então, canadenses, australianos, japoneses e estadunidenses podem desembarcar no Brasil a partir do dia 17 de junho sem a necessidade de se tirar um visto. Um argumento favorável seria estimular o turismo internacional para o Brasil. Um fator ou argumento contra seria de que fere o princípio da reciprocidade, visto que o Brasil diplomaticamente está fazendo isso por estes países, mas os mesmos não estão fazendo por nós. entretanto, são os turistas aí que mais gastam em viagens. O presidente fez uma viagem à Ásia no início do ano e ele ampliou esse direito para outros três países. A sigla agora fica, ou melhor, o acrônimo SEJASIC. Canadá, Estados Unidos, Japão e Austrália. O que é o final de Catar, que é o país que exerce o mesmo direito de maneira recíproca. Tanto os brasileiros podem ir para o Catar, quanto os habitantes do Catar podem vir para o Brasil sem a necessidade de visto. Nesse caso, é recíproco. O I de Índia e o C de SEJASIC. Além do Canadá, esse outro C? China. Não é à toa que o presidente estuda é embargar essa decisão, pelo menos no primeiro momento, até a pandemia aí, pelo menos a gente conseguir achatar essa curva de contaminação, de infecção que é tão elevada. Então, galera, os três primeiros fatores aqui já foram elencados. País mais populoso do mundo, maior fronteira terrestre, maior emissor de turistas. E o quarto fator. Uma outra fake news muito conhecida, que o Saúde sem fake news, inclusive na plataforma do Ministério da Saúde, eles tiveram que taxar isto é fake news, dizia que você não deveria comprar mercadorias chinesas que viessem revestidas com plástico bolha. Porque o ar contido na bolha, que você tem a mania de estourar, poderia ter ar contaminado. Lembrem-se vocês que essa família do coronavírus, eu vou usar aqui a expressão vivem pouco tempo, entre aspas, no sentido de que entre 24 horas, de acordo com o laboratório alemão, até sete dias, esse vírus conseguiria se manter ativo, em superfície. Então, não há motivo para se ter receio em torno da compra de mercadorias chinesas. Até porque a nossa lei de quarentena, eu vou detalhá-la, mais uma proposta de intervenção, ela traz, inclusive, a possibilidade de separar não apenas pessoas, mas também objetos e até animais suspeitos de contaminação. Tá bom? Então, onde o Guilherme quer chegar? O Estado do Ceará já está sofrendo os impactos, por exemplo, econômico, dessa pandemia. Em dois setores. O primeiro, a China constitui-se no maior importador de cimento do mundo. Lembre-se da Rota da Seda Marítima do século XXI. Um conjunto de obras infraestruturais que a China vem realizando para facilitar ainda mais seu escoamento da produção, seu escoamento de mercadorias para os outros continentes. Então, olha só, o Ceará é um dos maiores exportadores de granito e mármore para a China. A China já reduziu as importações dessas mercadorias. O Ceará importa muito da China placas fotovoltaicas, tá bom? Para captação de energia solar, placas solares. Lembre-se que a China, como a grande fábrica do mundo, o país fábrica, como boa parte das fábricas estavam fechadas, inclusive, respeitando-se aí o isolamento, a quarentena, nós tivemos, inclusive, uma redução na produção dessas placas. Eu vou longe. Vamos lá na Zona Franca de Manaus. Polo industrial criado na década de 60, através de incentivos fiscais, levar integração econômica para a região norte, em relação também ao resto do país, dando aí essa integração, essa liga. Lembre-se vocês que a Zona Franca de Manaus emprega mais de 500 mil trabalhadores. 85 mil foram colocados em isolamento, numa espécie de férias coletivas, seria a melhor expressão. Por quê? Porque o último carregamento com peças, por exemplo, para televisores, veículos de duas rodas, vieram ainda na época do Réveillon, e não vão vir mais. Então, até na Zona Franca de Manaus, no Ceará, você já vem observando esses impactos econômicos. Eu ainda vou colocar outros impactos, mas eu quero chegar no quarto fator que favorece a disseminação. O próprio processo de globalização. Ok? O próprio processo de globalização. Não apenas com o deslocamento de mercadorias, até porque há pouco eu disse que o vírus, entre aspas, vive pouco tempo, de 24 horas até 7 dias, mas o que eu quero te trazer é a questão dos fluxos migratórios também. As correntes migratórias internacionais. Tá certo? Então, quatro fatores que favorecem a disseminação do vírus a partir da China. Caracterizamos também a província de Hubei, a cidade de Wuhan, o epicentro de Covid-19. Entretanto, há uma mudança significativa nesse perfil no que diz respeito ao epicentro. Para isso, eu preciso que a gente faça uma diferenciação do que é surto, epidemia, endemia e pandemia. Observem vocês, o surto é quando ocorre o aumento inesperado ou repentino do número de casos da doença numa região específica. Tá certo? O surto é o aumento repentino ou inesperado do número de casos da doença numa região específica. A epidemia é quando eu tenho a ocorrência de surtos em várias regiões. A endemia, ela não entra na escala no que diz respeito a critério quantitativo. A endemia é quando uma doença frequente, quando uma doença conhecida se manifesta num determinado lugar. E a pandemia, dentro de uma escala da menor para maior, surto, epidemia, pandemia, seria o pior dos cenários. é quando eu tenho uma doença infecciosa contaminando milhares de pessoas de forma simultânea em escala global, ou seja, em nível mundial. Então, lembre-se, surto, epidemia, pandemia e endemia. Lembre-se que o surto, se você precisa de um bizu, lembra, aumento repentino, aumento inesperado. endemia, doença frequente, doença conhecida, que atinge um determinado lugar. Porque essa expressão endemia também tem outras finalidades. Quando a gente usa no conteúdo de biomas brasileiros, a gente fala da caatinga, que possuem espécies vegetacionais que são endêmicas do Nordeste brasileiro. Então, o endemismo também é utilizado, por exemplo, para outras funções. está certo? E a pandemia, pior dos cenários. Quando Covid-19 deixa de ser uma epidemia, passa a ser uma pandemia. 11 de março desse ano, o diretor da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adamon, ele divulgou, ele declarou pandemia, ou seja, emergência de saúde pública internacional. internacional. Você observa que China, Itália e Irã registram a transmissão comunitária sustentada, tá bom? Quando, inclusive, você perde aí o controle sobre a capacidade de virulência da doença. Lembrando que há uma mudança importante. Exemplo, agora, nós estamos gravando essa aula no dia 18 de março, Então, vocês vão observar que lá na China já houve uma estabilização por parte dessa doença. Eles já estão conseguindo ter um controle mais eficiente sobre a mesma, ou seja, achataram a curva de contaminação e estão prolongando o tempo de disseminação da doença, principalmente para não sufocar seus órgãos de saúde. Então, hoje, a China e a cidade de Wuhan não é mais o epicentro, tá? O epicentro inicial são eles. O epicentro atual é a Europa, tá bom? Principalmente a Itália, tá? Seguida aí da França, Espanha, Portugal, inclusive na França nós acompanhamos o presidente francês Emmanuel Macron utilizando por três vezes no seu pronunciamento a expressão guerra. estamos em guerra contra o inimigo invisível, apelando para a consciência coletiva, ok? Então, lembre-se que o epicentro atual é a Europa. Meu querido, você quer acompanhar quase em tempo real com várias atualizações diárias a situação da pandemia sobre o globo? Eu vou te apresentar aqui uma ferramenta maravilhosa, Channel News Ásia Covid-19 MEP. Através desse canal de comunicação, você tem a lista dos países mais afetados, você tem a quantidade de pessoas infectadas, tá bom? Já ultrapassa aí os 200 mil casos confirmados no mundo, tá? Nós já temos mais de 7 mil mortes e uma notícia, pelo menos positiva nisso tudo, é que nós já temos mais de 67 mil recuperados, tá bom? Inclusive, no Brasil, já são mais de 234 casos confirmados, óbvio, estou te trazendo aqui parciais que são atualizadas constantemente, isso ocorre por parte do Ministério da Saúde a cada 24 horas, mas o Hospital Israelita Albert Einstein, que vem dando uma importante contribuição no combate à pandemia no Brasil, vem realizando boletins aí diários, sempre atualizando o número de casos, né? Lembrando que no caso específico do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro registram, tá bom? Transmissão comunitária sustentada, inclusive em São Paulo, nós tivemos ontem o registro da primeira morte, né? Um idoso de 62 anos que tinha doenças pré-existentes como diabetes e hipertensão. Então, nós sabemos que o principal grupo de risco da enfermidade são os idosos com mais de 60 anos com doenças pré-existentes como diabetes e hipertensão, doenças crônicas, histórico de tabagismo, mas lembrem-se vocês que a OMS também registrou a morte óbitos de crianças. Então, de fato, a gente observa que essa doença tem uma taxa de infecção, de contaminação elevada, mas a taxa de letalidade não é tão alta, né? É uma taxa de letalidade baixa, 3,5%, mas que, sem dúvida alguma, todos os cuidados necessários devem ser tomados. principalmente pela capacidade que o vírus tem de mutar-se, né? A questão da mutação também é muito importante, tá bom? Galera, o que é que eu peço para vocês também nessa produção textual? Faça um histórico daquelas epidemias barra pandemias que mais acometeram e provocaram mortes ao longo da história. Por exemplo, eu poderia fazer aqui contigo um panorama da peste negra ou peste bubônica no século XIV, a gripe espanhola do final da Primeira Guerra Mundial, a síndrome respiratória aguda grave, família coronavírus de 2002, 2003, a síndrome respiratória do Oriente Médio, a MERS, em 2012, e para encerrar, a gente resgataria todos os tópicos aqui que foram elencados sobre o COVID-19. Guilherme, você poderia também falar do vírus ebola. De fato, o ebola que lá na África Ocidental infelizmente infectou e matou mais de 11 mil pessoas, principalmente naquela região do Golfo da Guiné. Lembre-se que o ebola ele reincide, ele apresenta períodos de contaminação 2009, 2013, 2014, e ano passado também o ebola fez muitas vítimas. Lembrando que o COVID-19 chegou também ao continente africano. Então, uma preocupação hoje mundial, correto? Pandemia. Então, turma, quando a gente fala da peste negra ou peste bubônica, a gente está falando de Ásia, China e também Europa, tá? Período do século XIV, 1347, tá bom? Como ocorria a contaminação? Pulga de ratos, uma bactéria chamada Iersinia pestis, que dizimou quase 200 milhões de habitantes, dos quais um terço da população europeia. Sintomas? Inflamação dos gânglios linfáticos, tremedeiras, febre alta. Tratamento, para sermos aqui o mais rápido possível, tem antibióticos. E uma curiosidade, a origem da expressão quarentena para a literatura médica. Óbvio que muitos podem buscar a origem bíblica, levíticos, o isolamento de pessoas com lepra, 40 dias e 40 noites no deserto. Entretanto, você poderia também se utilizar do contexto europeu durante a Peste Negra na cidade de Veneza, onde? Na Itália. Quando embarcações não poderiam desembarcar sua tripulação, porque tinha que se respeitar o quarentino. Então, a origem da expressão quarentena no contexto da Peste Negra. A gripe espanhola, a área, eu tenho Kansas, nos Estados Unidos, numa fazenda de porcos, e eu tenho a Europa. Lembre-se que o nome gripe espanhola não se dá porque a pandemia teria surgido na Espanha, não. É porque no final da Primeira Guerra Mundial, a Espanha era um país neutro nesse contexto de guerra. Era um país que já tinha liberdade de imprensa, inclusive, e dessa forma a gripe espanhola meio que a Espanha teve essa responsabilidade de noticiar a doença para o mundo. Então, ficou batizada como gripe espanhola. Essa tem uma taxa de letalidade que a super interessante onde eu pesquisei coloca uma taxa desconhecida, mas que na época para cada cinco infectados eu tinha cerca de dois óbitos. então uma taxa de letalidade elevada. Enquanto que a peste negra e a peste bubônica tinham uma taxa de letalidade acima de 30%, 35%. A gripe espanhola com certeza tinha uma taxa de letalidade elevada, tanto que a super considera a mãe de todas as pandemias. 50 a 100 milhões de mortos. Eu tenho aí o famoso vírus influenza H1N1. Porcos e aves migratórias aí seus vetores. Sintomas? Você caía, meu amigo, de cama de manhã à tarde você estava morto. Sangramento pelo nariz, pela boca, até pelos olhos. Tá bom? Uma curiosidade importante, 35 mil óbitos no Brasil, né? Entre eles, o presidente Rodrigues Alves foi vítima de gripe espanhola. Nós temos a síndrome respiratória aguda grave, tá? SARS, que em 2002, 2003, para sermos exata a identificação em 4 de março de 2003, eu tenho a região, a área mais afetada pela SARS, justamente as províncias de Guangdong e Hong Kong, na China. Então, tu pode estabelecer essas analogias, como, por exemplo, peixe negra, SARS, COVID-19, MERS, no contexto asiático, tá bom? Então, área, províncias de Guangdong e Hong Kong na China, tá certo? Eu tenho o número de mortos, 858 mortos, tá? No caso do SARS, 858 mortos, mais de 8 mil casos, então, tem uma taxa de letalidade aí em torno de 10%, tá? Sintomas típicos aí de uma gripe, tosse, calafrios, dores musculares, tá certo? Febre alta também. O vetor, morcegos que infectavam um animal selvagem, uma espécie de gatos, as cívitas, tá certo? Lembrando que o SARS é da família coronavírus, uma curiosidade aí, você lembra? Todos atacam o sistema respiratório humano, tá certo? Bom, eu vou falar do MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, tá? Quando eu falo do Oriente Médio, eu tô falando da Arábia Saudita, da Jordânia, mas essa doença chegou até a Península Coreana, atingindo em cheio a Coreia do Sul. Eu tenho aí em torno de 812 mortos também, mas o número de infectados aí de 2.494 infectados, o que dá uma taxa de letalidade superior aos SARS, chegando aí a 40%. O tratamento, meu querido, era internação hospitalar. Os sintomas, principalmente problemas gastrointestinais, tá certo? Os vetores, o hospedeiro, dromedalhos, os camelos e morcegos, tá certo? Uma curiosidade, lembre-se, esse período que o vírus aí suporta em superfície de 24 horas a 7 dias, como a gente já relatou. Bom, Covid-19, a gente fez os apontamentos, correto? Pandemia, já atingiu hoje todas as áreas vetores do globo com relação aos vetores, muito cuidado, lembre-se, associação ao mercado de frutos do mar e animais silvestres, Gilran, tá certo? Bom, galera, vamos falar um pouco da nossa lei de quarentena e do processo de repatriação dos 34 brasileiros, Gilran. Essa lei foi aprovada no dia 6 de fevereiro de 2020, Lei 13.979. A primeira coisa que essa lei traz é a definição de quarentena. Lembre-se que é uma estratégia de isolamento onde eu isolo um grupo específico em relação a um público geral. Aqui no caso específico, por motivo de contaminação de uma enfermidade. Primeira coisa que você precisa avaliar na lei é a questão da definição. Lá, na lei, eles definem quarentena como sendo a restrição de atividade ou separação de pessoas, objetos e até animais suspeitos de contaminação e ou contaminados. Então, entra aí bagagens, contêineres, tá bom? Animais, mercadorias de toda a ordem, tá certo? Podem ser isolados. No caso específico dos brasileiros, quando os mesmos desembarcaram no Brasil, eles foram isolados na base aérea de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Inclusive, nenhum destes, né, manifestaram sintomas da doença. Uma repatriação que foi considerada um processo aí de sucesso. Duas aeronaves da Força Aérea Brasileira foram buscar e não apenas os 34 brasileiros, como as tripulações desses dois aviões também ficaram isolados aí de 14 a 17 dias, né, em quarentena. Bom, a lei, ela determina alguns direitos desse paciente. O primeiro direito que ele possui é o de tratamento gratuito, tá certo? O segundo, turma, assistência à família. terceiro, ser informado sobre seu estado de saúde constantemente. O quarto, ter a sua dignidade da pessoa humana respeitada, ok? As obrigações são três, exames médicos, testes laboratoriais e coleta de amostras clínicas, tá certo? Eu te dou três propostas de intervenção. Eu vou pegar três agentes interventores, Ministério da Saúde, Congresso Nacional e Anvisa, que tá na lei, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A primeira proposta de intervenção que eu te dei inicialmente foi qual? Ministério da Saúde, criação de um canal de comunicação via WhatsApp para combater fake news e a era da pós-verdade, saúde sem fake news. Congresso Nacional, regulamentação do consumo de carne de animais silvestres. quando eu falo em regulamentar, eu falo em determinar quais espécies podem servir de alimentação, em quais locais podem ser abatidos, em que condições sanitárias, ok? E, obviamente, com pena para quem descumprir as normas elencadas. então, lembre-se, regulamentação do consumo de carne de animais silvestres. Terceiro, que está na lei Anvisa, existe a previsão de restrição excepcional e temporária de entrada e saída do país, fechamento de portos, aeroportos e até rodovias, mediante recomendação oficial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ok? Três propostas de intervenção para ti. Turma, peço a vocês que sigam todas essas orientações que foram passadas, óbvio que existe toda uma proflaxia, no que diz respeito a alguns cuidados que você deve tomar, é que quando a gente fala nesse isolamento de 15 dias, principalmente se respeitando aí o período de incubação da doença, a gente não fala em férias, correto? A gente está falando numa verdadeira operação de guerra. Então, a proposta é você se isolar e tomar todos os cuidados que são necessários. Então, por exemplo, a recomendação do Ministério da Saúde é que a máscara só seja utilizada quando você utilizar, ou melhor, quando você apresentar no mínimo dois dos sintomas, né? Digamos aí, a febre a partir dos 37 graus e um dos sintomas respiratórios. Você usa ali a máscara. Óbvio, se você tem a máscara, você pode fazer uso assim que você gripar, para proteger seus familiares. O que eu digo aqui é uma corrida em busca de uma quantidade cada vez maior de máscaras, tirando até daquelas pessoas que realmente necessitam, tá bom? Lembre-se, geralmente manter uma distância de um metro em relação a pessoas que estão espirrando ou tossindo, a utilização do sabão ao lavar as mãos e do álcool em gel 70%, que são importantes emulsificantes que destroem o envelope viral, tá certo? Enfim, o capsídeo em relação ao vírus, tá bom? Ao SARS-CoV-2. Então, alguns cuidados que vocês devem tomar. Lembre-se, turma, a capacidade de virulência chama muita atenção. Além da transmissão ocorrer pelo ar, pelas gotículas de saliva, eu tenho por contato o aperto de mão, o abraço, o beijo. Eu tenho a transmissão pelas superfícies não higienizadas também, tá certo? Perfil das vítimas. Lembre-se, vocês, que boa parte das vítimas estão na província chinesa de Hubei, na cidade de Wuhan e na Itália, onde eu tenho um terço das mortes. São mais de 2.158 mortes na Itália. Chama atenção a letalidade no território italiano. Então, eu poderia pegar aí, turma, 97% das mortes na China e na Itália, tá bom? 75% com doenças pré-existentes, hipertensão, diabetes, doenças crônicas, enfim, histórico de tabagismo. E 80% das vítimas mais de 60 anos. Então, mais do que nunca, a gente precisa proteger a nossa população idosa. Inclusive, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, recomenda, no primeiro momento, a quarentena de 15 dias, mas que se evite a antecipação de férias escolares. Porque, geralmente, essas crianças entram em contato com os avós, que é o grupo que mais nós queremos proteger, correto? Nesse momento. Quando eu falo dos impactos econômicos, turma, eu estou falando de uma guerra comercial e tecnológica entre China e Estados Unidos, iniciada lá em março de 2018, quando os Estados Unidos taxam o alumínio e o aço chinês a ordem de 10%. Hoje, existe uma guerra tecnológica, a competição pela conexão 5G, mas onde eu quero chegar? Eu já tenho alguns impactos econômicos. O primeiro deles é a retração do PIB, ou seja, a previsão de crescimento econômico para 2020. Da maioria das nações, já apresenta uma retração do PIB. Já existem especialistas dizendo que a gente pode mergulhar numa recessão econômica global. Segundo, existe algum ponto positivo, Guilherme? Acerca dessa pandemia, eu não comemoro, absolutamente, mas vocês vão ver na imagem um recuo do nível de poluição em relação à baixa atmosfera chinesa, a troposfera. Vocês vão observar que em tempos de crise, como as fábricas estão fechadas, as emissões de gás do efeito estufa são reduzidas. Então, você vai ver uma redução da poluição atmosférica sobre o espaço chinês. Tá bom? Outro ponto, você poderia colocar a queda das bolsas de valores, inclusive a Bovespa, bolsa de valores de São Paulo, cidade global que interfere na economia mundo, chegou a despencar 12%, 14%, onde inclusive eles tiveram que utilizar por mais de sete vezes o Circuit Breaker, ou seja, paralisar o mercado de ações esperando que as mesmas estabilizassem para a retomada das atividades. A venda de automóveis chineses que despencou mais de 92% no mês de fevereiro, tá bom? Eu poderia colocar também a queda na venda de smartphones, lembrando que a venda de celulares talvez seja o segmento que vai se recuperar mais rapidamente, principalmente pelo exercício das empresas Huawei e Xiaomi, tá bom? Então, galera, são muitos impactos econômicos, tá? E ainda nós temos muitos desdobramentos. Lembre-se que essa aula foi gravada em 18 de março de 2020, numa manhã. Então, lembre-se vocês que vocês devem sempre atualizar seus dados e eu, inclusive, te dei algumas plataformas que vocês podem visitar. Eu espero com isso ter contribuído para o seu aprendizado. O Yuvanoa Harari em 21 lições sobre o século 21, tá? Ele disse que é muito importante que vocês observem que nós estamos num momento em que a tecnologia pode se transformar numa espécie de petróleo, em que a informação fidedigna, a informação verídica, ela é muito importante. Tá bom? Cheiro grande, até a próxima. Aqui o conhecimento não é mercadoria, o conhecimento é um bem social e a gente está aqui socializando com vocês essas informações que eu tenho certeza vão fazer muita diferença. Cheiro grande a toda a comunidade do Colégio Maristé, meu abraço, minha gratidão a essa instituição que eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte dessa família, eu tenho orgulho de ser CME. Cheiro grande, até a próxima. que eu tenho